Correção de redação estilo Enem. Então se você vai fazer Enem, faculdade particular, concurso público e que for cobrado dissertativo ou argumentativo, fica aqui nesse vídeo. Inclusive já se inscreva no canal, clica no sininho e deixa aqui nos comentários também se é o seu primeiro ano tentando Enem ou se você já tenta Enem aí, ó, há mil e ano, não é mesmo? E por que é interessante você deixar um comentário aqui nesse vídeo? Essas redações que eu faço correção são de inscritos do canal. Então constantemente deixa aqui o seu comentário porque eu vou entrar em contato com você e falar assim Oi, tudo bom? Você quer ter uma redação corrigida? E aí eu faço a sua correção. Sem mais delongas, vamos para um passo do meu método que se chama Corrigindo Erros Alheios. Gosto sempre de fazer essas correções, por quê? Porque você vê o que uma pessoa errou e aí você pensa assim Nossa, eu não sabia que podia fazer isso ou não sabia que não podia fazer isso. Então antes mesmo de você cometer determinado erro, você já está aprendendo aqui. Então pega papel e caneta. Primeiro erro aqui, olha, é a folha, não é mesmo? A redação do Enem não é em folha de caderno. Então você já vai pegar aí no seu material, na sua folha que você está anotando e colocar aí uma observação. Escrever na folha estilo Enem. Isso é imprescindível. Isso é um fator determinante para a sua aprovação ou para a sua reprovação. Pega este ouro, tá? Olha só a diferença. Essa folha aqui é uma folha de redação estilo Enem, tá vendo? É um caixotinho assim muito menor, muito menor do que a sua folha de caderno. Então essa pessoa aqui, ela até mediu, tá vendo? Ela tem uma boa intenção, né? Ela mediu aqui, ó. 30 linhas, contou bonitinho, né? 30 linhas. Dividiu aqui, olha, a quantidade de linhas por parágrafo. Só que eu tenho certeza que se ela tentar encaixar esse texto aqui, ó, nessa folha, não vai dar certo. Não vai caber. Primeiro, a letra dela está um calhamaço naquela folha de caderno. E essa folha é muito, 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 muito menor. E já segue o método Bela Nazar, já é aluno dos meus cursos, sabe da importância disso. Então se você é meu aluno, se você é meu aluno novato, vá lá no módulo, comece por aqui e no módulo dúvidas frequentes. Baixe a folha de redação do curso e passe a escrever na folha do curso, que é uma folha estilo Enem. E segundo ponto, muito importante aqui, é que essa pessoa escreveu de azul. Não é mesmo? Bela, mas não pode escrever de azul? Não, não pode escrever de azul. Na redação do Enem, né, lá no dia do Enem, você vai escrever de preto. Caneta preta é regra. São as regras do universo Enem. Seja muito bem-vindo, né, o universo Enem, ele tem regras a serem seguidas. Só pode caneta preta, esferográfica, transparente. Não pode levar lapiseira, não pode levar borracha, não pode levar corretivo, não pode levar marca-pesa, não pode levar nada. Caneta preta e o seu documento. Você e Deus. Não é mesmo? Essa pessoa aqui, ela já errou, tá? Ela escreveu aqui de azul. Então nós temos esses dois pontos aqui que vocês precisam anotar. Primeiro ponto, escrever em folha estilo Enem. Segundo ponto, caneta preta. Sempre, inegociável, caneta preta. Bela, mas eu tô só treinando. Caneta preta. Ô, Bela, mas é porque... Caneta preta. Não quero saber, caneta preta. Tá bom? Muito importante que você já se acostume com as regras do jogo. Não treine o seu cérebro de maneira errada, né, lá no dia do Enem. Você não vai conseguir manter esse padrão, então, porque você tá treinando a sua letra caneta azul, tá? Segundo, terceiro ponto, na verdade, que olha que essa pessoa errou. Cadê o parágrafo dela? A gente precisa começar com esse recuo aqui, ó, tá? Lá no desenvolvimento 1 também ela não colocou parágrafo. Lá no desenvolvimento 2 também ela não deu parágrafo. E lá na conclusão também ela não deu parágrafo. Então você precisa dar parágrafo. Beleza. Agora vamos pro conteúdo dessa redação. Negligência governamental e racionalidade. Esses exemplos, esses ilustram. Não, tá errado isso aqui, né? Esses ilustram. Deveria ser esses exemplos ilustram. Só que isso daí não é o L, né? Isso é um S. Olha só. Depois tem o U e o S de novo, tá vendo? Então deveria ser ilustram. Os motivos pelos quais não há devida importância para o hábito de leitura como forma de combate ao analfabetismo. Aqui é o quê? É o tema. Hábito de leitura como forma de combate ao analfabetismo. Assim é importante remediar esses problemas em pró da plena harmonia social. Beleza. Introdução, check. Check tem dois argumentos, tem o tema e tem o recorte e tem o posicionamento dela. Beleza. Vamos pro desenvolvimento 1. Não deu parágrafo, né? Marquei aqui pra você. Olha, olha aí na linha 7, né? Ela tinha que começar com o recuo, tá? Em primeira análise, evidencia-se que os órgãos governamentais não estão dando a devida importância ao hábito de leitura no país. Vírgula. Uma vez... Não, isso é um vez. Tá? Ficou fez, né? Uma vez que é jovens e adolescentes, mesmo presentes em sala de aula... Aqui é um apóstolo. Mesmo presentes em sala de aula, ainda não possuem tal hábito e não sabem ler ou escrever da maneira correta. Beleza. Então olha aqui, ó. Errou. Ortografia de novo. Ao invés de fez, era vez, tá? Aqui é um apóstolo explicativo, porque olha só. Uma vez que jovens e adolescentes, mesmo presentes em sala de aula... Isso aqui ela tá explicando, né? Que apesar de estarem presentes em sala de aula, então isso tem que vir entre vírgulas ou entre parênteses. Ainda não possuem erro de concordância, porque ela tá falando de jovens e adolescentes. Tal hábito. E não sabem ler ou escrever da maneira correta. Dessa forma, isso deixa claro que os órgãos que seriam... Não, aqui ela errou tempo verbal, tá? Anota isso aí. Responsáveis por combater acabam negligenciando o fato. Tá, beleza. Aqui no desenvolvimento 1, ela colocou a ideia do argumento dela, que ela falou sobre uma negligência do governo. Só que ela não falou por que que o governo ele negligencia, nem como é que ele negligencia. Ela falou que mesmo os jovens, estando em sala de aula, eles ainda não sabem ler e escrever. Mas o tema não falava sobre isso. O tema falava que o hábito de leitura é um fator imprescindível pra combater o analfabetismo. Mas por que que eles não sabem ler? O que que acontece? Que os jovens, eles não têm o hábito de leitura como forma de combate ao analfabetismo. Ah, porque o governo, ele negligencia esse fato. Tá, mas como? Então, faltou aí esse detalhe, tá? Como é que isso acontece? Um outro ponto que eu quero que você anote isso aí é o que que isso gera? Qual que é a consequência disso? Ela não colocou. Então, no desenvolvimento dela, faltou o como e o que isso gera. Além disso, olha só. A gente tem um buraco aqui, ó. Caminho de rato, né? Você tem que escrever até o fim da margem, tá? E separar em sílabas se for necessário. Desenvolvimento 2. Além disso, é notório que a irracionalidade se faz presente pela ausência de razão. Olha! De lógica, de clareza, de ideias e pensamentos. Isso é óbvio. A irracionalidade, ela é lógico que se faz presente pela falta de lógica, pela falta de razão, pela falta de clareza, de ideias e de pensamentos. Você não precisa explicar um ponto que é tão óbvio assim, tá? Então, esse negócio aqui, ó. Esse trecho todo aqui, ó. Redundante, desnecessário. Não é o foco da sua redação. O foco da sua redação é explicar o tema. Como é que esse tema acontece. Que esse tema gera. E relacionar o seu argumento e o seu repertório a esse tema. Tá bom? Mas não é pra você ficar explicando o seu argumento o tempo todo. Desse modo, o pensamento da filósofa Hannah Arendt diz que a capacidade intertextual, erro de ortografia, envolve a abstração reflexiva e sua, e lá, não sei o que que é isso, em correspondente argumentação. Não entendemos. Aqui eu vou marcar de amarelo porque ficou totalmente incoerente, né? Esse ponto aqui, não deu pra entender o que que ela quis dizer com essa argumentação. Consoante a isso, analfabetismo de pessoas que ficam à mercê, locução prepositiva, tá? Tem que ter crase porque mercê é palavra feminina. À mercê de, em sociedade, que é isso. Consoante a isso, analfabetismo de pessoas que ficam à mercê de, em sociedade, sem ter base de intelectualidade social. Desenvolvimento 2 dela, então, ficou totalmente confuso, né? Vamos anotar lá, na nossa anotação, ó, D1 sem organização e argumentação rasa. O argumento do D1 dela ficou raso. O problema do D2 foi maior ainda, sem projeto de texto. Não tem, não tem link, né? Não tem relacionamento ali entre argumento, entre repertório, entre tema, né? Um emaranhado aí de ideias, tá? Então, Desenvolvimento 2 dela ficou bem prejudicado. Beleza. Debreente-se, portanto, a adoção de medidas que venham a amenizar o analfabetismo e ampliar o hábito de leitura. Dessa maneira, cabe ao órgão governamental estudantil, ou estudantil, não dá pra saber, fazer biblioteca por meio de propagandas de políticas públicas, fim de retratar a importância do hábito de leitura. Mas veja só, se o menino, ele tá na sala de aula, como ela falou no Desenvolvimento 1, e mesmo assim, ele não sabe ler, o que que criar uma biblioteca vai melhorar? Temos várias bibliotecas. O fato de existirem bibliotecas não melhora o hábito de leitura. Então, ela deveria fazer algo para melhorar o hábito da leitura, tá? E aqui, olha só, um ponto muito importante. Essa folha já é imensa, a letra dela já tá grande, essa folha não é condizente com o padrão Enem, ela ainda escreveu 31 linhas, tá? Então, vocês têm que parar, gente, de se auto-sabotar aí. Aqui, a gente tem na conclusão mais um ninho de rato. Tem que escrever até o fim, até a margem. E aí, na conclusão, então, a gente não tem os cinco elementos relacionados ao tema, solucionando efetivamente o problema dela. Isso prejudica qual competência, gente? Competência 3, tá? Porque prejudica de novo o projeto de texto dela. Então, aqui, ó, eu vou colocar proposta PI, né? A nossa proposta de intervenção que está incoerente com o argumento. Isso tudo aqui prejudica a C3 dela. E aí, em relação a C5, que é a proposta de intervenção mesmo, aí faltou detalhamento, né? Então, ela perde 40 pontos na C5 dela. Mas aí, vamos pensar aqui na nota dessa redação gramática, né? Tivemos uma série aqui, uma sequência de erros, vírgula, acento, concordância, ortografia. Então, a competência 1 aqui, ó, fica muito prejudicada, mas não passa de 120. Existem regras também para o manual de correção do Enem. Não passa de 120 pontos. C2 aqui, que é análise do tema, repertório, estrutura do texto. Ela teve uma estrutura, porém, não teve parágrafo, né? Ela não tem início do parágrafo. Só que ela coloca pontuação, enfim, dá para a gente ver ali o que é introdução, o que é desenvolvimento e tal. Mas fica prejudicado também, tá? Então, 120 pontos. A C3 dela, que é a argumentação, que é o projeto de texto. O que é projeto de texto, Bela? Ela tem um vídeo aqui no canal sobre projeto de texto. Mas o que é projeto de texto? É a sua organização prévia. É a forma como você organizou previamente o seu texto. Identicamente, aqui a gente não teve uma organização prévia. O desenvolvimento 2 dela ficou bem confuso. E aí, ela é bem penalizada na C3. C4 é sobre o uso das conjunções, coerência, coesão. Então, conjunção ela até usou, mas aí no desenvolvimento 2, ela faz um bololô que prejudica a coerência textual dela. Então, ó, 160. E a C5, que é a proposta de intervenção, a gente perde também, ela perdeu também em detalhamento. Então, ó, 160 pontos. Totalizando, 640. Bela do céu, o que essa pessoa tem que fazer? Primeiro ponto que ela tem que fazer, o fechamento start dela, um passo do meu método. Ela vai analisar todos os erros aqui, de acordo com o que eu fiz, vai utilizar essa aula, fazer as marcações, tá? Então, ela vai fazer o fechamento start dela, pra ela poder entender onde é... Eu vou anotar aqui, tá? Onde é que ela errou. Ela não precisa reescrever esse texto, tá? Ela vai fazer só o fechamento start, marca texto, analisa ali todas as marcações que eu fiz e tal, beleza. Depois, ela precisa dominar a imiolus, que é a microestrutura holística. Deixa eu te contar um segredo. Existe um passo a passo. Existe uma forma de você organizar o seu projeto de texto. E isso começa antes da escrita de redação. Começa com a análise da frase temática, começa com a separação dos argumentos holísticos. Ela separou os argumentos holísticos, mas ela esqueceu de puxar ali na imiolus dela, como isso acontece, o que isso gera. E existem palavras específicas, existe toda uma linha de raciocínio que ela poderia ter seguido. E ela tiraria facilmente. Olha só, eu quero te falar o seguinte. Facilmente, ela tiraria 920, ela tiraria 960, ela tiraria 1000. Tá vendo aqui? Olha só, já fiz alguns anos de cursinho. Quando eu comecei os modelos holísticos, eu decidi jogar fora tudo de material e conteúdo de outros métodos. Por quê? Porque quando você tem acesso a um conteúdo de qualidade, um passo a passo, uma linha de raciocínio, você fala, ah, esquece. Esquece que eu não quero balela, eu não quero blá blá blá, eu não quero blá blá blá, tá? Então, olha só. Essa pessoa, ela conseguiria facilmente salvar a nota dela, salvar o Enem dela, tirando 960, 980 mil pontos. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link do meu curso dos modelos holísticos. Se você tiver interesse, quer salvar o seu Enem, quer tirar 960 mil pontos, que nem a minha aluna Carol, tirou mil pontos no Enem 2021, é só clicar aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever também no canal, coloque aqui nos comentários se você gostou desse vídeo e quais outros conteúdos você quer ver aqui no canal. Inclusive, deixa sempre o seu comentário, porque eu entro em contato com os inscritos do canal para terem a redação corrigida aqui. É isso e tamo o quê? Tamo junto!